vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera, eu estou aqui nesse momento pra ensinar vocês a colocar essa máscara que vocês estão vendo aí com qualquer roupa, certo? Então, eu vou ensinar aqui o macete rápido pra vocês, você vai vir aqui ó, supondo nesse vestuário, você vai vir em, é, equipe mascarada não, aqui ó, macacões Aí você vai escolher o macacão, certo? No caso eu já estou com esse macacão aqui amarelo Você pode vir aqui ó, apertar quadrado e editar trajes, tá vendo que eu já tenho aqui chamado glitch, que seria ele Então beleza, você vai editar o traje pra evitar de você errar, porque na primeira vez sempre de você fazer um macete Você acaba meio que se atrapalhando, então vamos bora, vamos pegar aqui a minha, a minha motoca e vamos até o, 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 o metrô ali aonde nós precisamos ir, certo? Nós precisamos chegar próximo de uma máquina de refrigerante, então vamos lá Beleza galera, chegamos aqui na máquina de refresco, certo? Agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Você tem que estar com seu traje pronto, tá? No caso ali, é, eu já tenho traje pronto, agora eu quero colocar Nesta máscara, você vai vir aqui ó, vai colocar pro lado e você vai ver que ele vai tirar a máscara pra poder tomar o refrigerante Tá vendo aí ó, pegou o refrigerante, abriu, ele vai tomar e aí simplesmente você vai ter que fazer o glitch aqui rapidamente Então o que que a gente vai fazer? Você vai colocar novamente pro lado, certo? Vai esperar ali ele pegar o refrigerante, vai apertar aqui o touchpad ó Vai colocar aqui em inventário, certo? Acessórios e tecnicamente você vai ter que colocar aqui, é, na roupa que você quer antes dele terminar de beber Então, vamos lá, certo? Eu fiz a pena pra mostrar pra vocês, quando ele estiver bebendo você vai vir aqui e apertar o touchpad Vai vir aqui em inventário, acessórios e vai trocar o traje, certo? Supondo que eu quero esse traje aqui de polícia, eu venho aqui ó, coloco o traje de polícia, tá vendo? Então vamos lá, vou colocar novamente aqui o nosso traje chamado glitch Por isso que eu falei pra vocês, vai ficar muito mais fácil, então vamos lá Aí galera, como vocês viram aqui ó, simplesmente estou eu com a roupa da polícia e com a máscara, certo? Então aqui ó, tá vendo aqui? Roupa da polícia e a máscara, então é muito fácil aí Então você precisa fazer só o procedimento que eu te falei, e aí é sucesso Aí você pode vir aqui novamente em inventário, vamos ver se dá pra salvar o acessórios, trajes Traje, máscara mais capacete, não, não vai dar pra salvar Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai se locomover até a loja e vai salvar aí o seu personagem Simplesmente com a máscara e também a roupa que você quiser É só ir lá, dar uma salvada, trajes pronto, salvar E aí, é bacaninha, chiquetosa, é facinho de fazer Só que eu te falei, tem que pegar o tempo ali, o time certinho Porque inicialmente você meio que se atrapalha, mas depois fica facinho pra você poder fazer esse glitch Então vamos chegar aqui ó, supondo, ó, clico aqui, certo? Vem aqui ó, coloco pro lado, certo? Vamos lá, coloco pro lado, trajes salvos Aí eu venho aqui, certo? Já tenho aqui esse de polícia, ó Eu venho aqui ó, editar trajes salvos E coloco mais um aqui No caso eu colocaria aqui polícia É, calma aí, pera aí, aqui mesmo Você vem aqui ó Escreve polícia, que nem eu tô escrevendo Cadê? ABC aqui Vamos lá, filho Mais Máscara Aí já era, você sabe que seu traje tá ali Salvinho da Silva E aí você pode escolher qualquer um dos outros aqui Pra você poder usar Tá vendo aí galera? Então é isso Gostou, deixa aquele like Gostou mais ainda, favorito, vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que eu ver Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais vídeos As redes sociais do canal estão todos na descrição Não esqueça de adicionar-las Pra que você não possa perder o conteúdo Também as pages de GTA com a FOSPART Queria muito também agradecer A todos os novos inscritos que estão chegando no canal Aí tem vindo um bando desses caras aí Bonitões Nós aí Valeu galera Tamo junto É nóis Valeu mesmo Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E fui